Agora galera, hoje é galera, iniciando mais uma caçada aqui, hoje é terça-feira, tava meio sumido, né, mas foste contra o tempo galera, a correria tava meio grande, mas tô de volta, hoje é terça-feira, hoje é dia 6 de agosto 2024, são 6h37, entrando no mato agora galera, hoje eu trouxe só dique, dique e piaba, piaba é essa daqui galera, cachorrinha tá aprendendo também, já tira bicho, mas ela ainda tá aprendendo ainda, né, pretinha ela, eu não vou trazer ela mais pro mato galera, enquanto ela não ganha a cachorra eu não vou trazer ela pro mato mais não, ela já tá ficando pesadona, né, ela tá ficando pesadona e fica ruim pra ela passar nesses matos fechados assim e terminar rasgando os peitos, então por enquanto eu vou ficar trazendo só piaba e dique, né, depois que ela ganhar uns cachorrinhos, que a parte aí eu começo a trazer ela de volta pro mato de novo, então é isso, peça, vou dar início aqui a caçada, vamos ver aqui o que Deus preparou pra nós nessa noite, né, hoje só lembrando que hoje é a caçadinha no máximo até, mais ou menos até meia noite, né, pra voltar cedo e daqui a pouco tem salve pra o pessoal, vô, pessoal aí que comentou no último vídeo aí que eu coloquei da caçada de tatu, daqui a pouco eu tô mandando salve pra galera e já temos outra caçada marcada, pessoal, ou sexta ou sábado, se Deus assim permitir, a gente vai tá novamente dando outra caçada, então é isso, vou desligar o celular aqui e agora eu vou começar a caçada, valeu, cura galera, o cachorro já deu uma batida ali, viu, já tá pra ali pra baixo, se ele chegar a coar o chão, eu vou sair, o cachorro já deu uma batida ali, ó é um tamanduá galera pegou o cachorro eita caramba sai rapaz sai rapaz sai tamanduá galera vou amarrar o cachorro agora vou amarrar aqui o cachorro galera senão vai machucar o cachorro galera eu tive que sacrificar o tamanduá galera agora eu aqui no olho da minha cachorra eu acho que ela pede o oi eita trocinho miserável ainda pegou aqui na pata dela pegou aqui e pegou aqui no oi dela o cachorro ela não pegou no cachorro não que eu vejo não deixa eu ver pegou não mas nela ela foi inventar modelo porque acaba sozinha ruim pessoal para soltar um bicho assim de um cachorro pegou no rabo também cachorra nova cachorra nova não tem experiência se torra todinho eu acho que pede o oi aí eu soltar de um o outro agarrava soltar de outro o outro agarrava aí quando ele agarrou essa aqui que eu vi ela piando mesmo eu tive que sacrificar ele galera porque o cachorro ali já tinha furado ele um bocado também então é isso vamos dar uma outra voltinha por ali já sai mais alguma coisa olha galera chegando na chegando na segunda investida cadê ele tá aqui galera ó tá aqui eu vou olhar a lanterna aqui tá aqui aqui ó buraco aqui eu tô ali na frente e agora vou dar uma olhada aqui galera o que é aí eu volto com vocês aí galera ó dá uma tacaquinha olha aí ó eita bicha fedorenta e aí meu cachorro é tacaqueiro aí gosta de tacaqueiro nunca ri não e a agonia que tá ali ó molhando o pau tá bom tá bom tá bom tá bom deixa ela aí vou entupir ela aqui agora galera sai 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 vou entupir ela aqui agora deixa ela aqui resultado da segunda investida pronto galera ó o buraquinho tá entupida entupir aqui também pra ele não tirar sai daí sai sai daí sai daí entupir aqui pra ele não cavar mais aqui tá bom tá bom olha galera pessoal tô indo pra terceira investida da noite terceira investida são 11h40 11h38 é chegar lá eu volto com vocês galera outra tacaca galera ela tá aqui ó olha o bicho é fedorento olha aí ó olha aí ó deixa ela aqui galera deixa ela aí resultado da terceira investida pessoal finalizando aqui a caçada são 12h já 12h08 os cachorras estão aqui amarrados a cachorrinha ficou sentindo a pata ali galera o doutor mandou ela pegou ela amanhã aplicar medicamento nela né vamos lá finalizando aqui o vídeo a caçada mandar salve aí pros meus parceiros né pessoal que tá sempre aí comentando é acompanhando aí as caçadas aí vamos lá mandar um salve também pro meu amigo José Soares salve pra o caçador na área oficial salve pra Gilmar Terra Bruta salve pra Márcio salve também pro meu amigo Matuto Caçador salve também pra o canal Pegue e Solta salve pra o amigo Eli Altito Snipe Caçar e Pesca salve também pro meu amigo Henrique Nascimento lá em Camalaú na Paraíba caçadores da madrugada MT Pescador equipe pressão oficial tiro livre e sua esposa Tatiana e Moraes canal Carlinhos Ferreira oficial César Augusto José Vieira lá em Monteiro na Paraíba José Manuel da equipe pai e filho de Catolé do Rocha na Paraíba também Snipe Sertão Bruto Caçador Oficial 3.0 Aguinado lá em São Paulo Osasco Tião Lima Marcio Snipe RS Daniel da equipe Vira Serra e Bruno da equipe Fofachão esses dois foram as duas equipes que foram comigo na última caçada dos tatu e se Deus quiser tudo der certo essa semana nós vai de novo né tudo só depende da vontade de Deus né pessoal então é isso pessoal já está mandando salvo aí para o pessoal se eu esqueci de alguém me perdoe é deixa o comentário aí viu aí concedi suricato como é que eu faço é preciso pedir salvo não só você já comentar no canal já está valendo no próximo vídeo já estou mandando já fala seu nome aqui beleza valeu pessoal que Deus abençoe a cada um de vocês foram três investidas com três resultados né e acho que a gente está escutando alguma coisa para ler foram três investidas com três resultados infelizmente eu tive que abater o tamanho do A porque ele estava furando a cachorrinha né então é isso pessoal valeu forte abraço de vocês a todos vocês aí e até o próximo vídeo